Em um momento onde há tanta dificuldade em se colocar no mercado de trabalho, alunos da ITEC têm o privilégio de serem procurados por empresas para a realização dos estágios. Após a conclusão, a empregabilidade beira o 100% em algum dos cursos. Pode até parecer exagero, mas de fato alguns cursos têm enorme aceitação. Em enfermagem, por exemplo, beira o 100% de colocação de profissionais em hospitais de Marília e região. O aproveitamento desses alunos é 100%, porque os hospitais nos observam e observam os nossos estudantes. Vendo a desenvoltura dos estudantes, eles já solicitam que nos encaminhe para um estágio remunerado, que é extracurricular, e também quando termina o auxiliar, eles são imediatamente contratados. Esse é um orgulho para mim, eles são contratados. O aproveitamento deles na empregabilidade, eu digo, é 100% dessa forma. O técnico em enfermagem requer dois anos de curso. Valeriana de Souza era cuidadora no âmbito familiar, mas sempre teve como meta se aprimorar. Por isso, buscou pelo curso técnico. Eu sempre fui cuidadora no âmbito familiar e também com outras pessoas. Sempre quis estar na área de enfermagem, mas faltava técnica. E hoje eu tenho essa possibilidade, tenho tempo disponível e estou fazendo aqui na ETEC o curso. Estou no segundo módulo e já estamos começando com a parte de estágios. Atualmente estamos na maternidade, fazendo estágio. A partir desse estágio, você pretende seguir profissionalmente, de fato, assumir essa profissão? Sim, com certeza. Me identifico muito com essa profissão. Toda procura pelos profissionais da ETEC não é em vão. O curso está entre os melhores do estado de São Paulo, entre as unidades ETEC. É muito gratificante, porque nós doamos tudo de nós para os nossos alunos. E visto isso, é tão gratificante para mim saber que um aluno, ele veio para cá em busca de conhecimentos. E quando ele está pronto, vai para o campo de trabalho e ele é empregado, esse é o maior presente que se pode dar para nós, docentes, como um presente de Natal. Quando o aluno abana a mão para nós e diz, oi professora. Esse é o nosso orgulho. Também é o nosso orgulho quando o aluno retorna, que deu continuidade ao estágio, que eu tenho aí um estagiário de licenciatura plena, que fez aqui a enfermagem, passou em primeiro lugar no HC e hoje ele está voltando para ser meu estagiário como enfermeiro. Durante a reportagem, a coordenadora de RH de uma empresa transportadora realizava entrevistas para a seleção de alguns jovens. O intuito era preencher vagas de um programa que está sendo desenvolvido pela empresa. Nós buscamos jovens interessados em desenvolvimento, comunicativos, dinâmicos e que estejam interessados na crescente que está a Aranão Transportes na região de Marília. Por que a opção pela ETEC? Em algum outro momento já se utilizou alunos da ETEC na promoção de estágio? Na verdade é um projeto novo, Aranão Transportes com aprendizagem, então hoje a gente tem um quadro reservado para eles de 16 vagas. E a parceria com a ETEC é muito bacana, eles fornecem, os jovens que estão aqui são jovens realmente interessados, que querem crescer, que estão em busca de novos desafios e eu tenho certeza que eles conseguem contribuir com a gente. Jéssica Fernanda é aluna de serviços jurídicos e espera ser selecionada para uma das vagas. Jéssica, como você ficou sabendo dessa possibilidade de se tornar uma jovem aprendiz? Primeiro eu recebi um e-mail da Aranão avisando das vagas que tinha e ontem o professor, o nosso coordenador do curso, ele passou na sala avisando das vagas que tinha para a gente poder participar hoje do processo seletivo. Alguma possibilidade de efetivação desses jovens vai depender exclusivamente do desempenho deles? Eu sempre digo no processo seletivo que depende de dois fatores, do desempenho desse jovem e da oportunidade. Pode ser que surja uma oportunidade, como a empresa está em uma crescente bacana, acredito que tenha oportunidades para eles disponíveis, mas depende também do empenho deles. De acordo com o Eduardo, as empresas procuram por mão de obra qualificada, algo que de fato se encontra na escola. Hoje estivemos aqui com a empresa, uma empresa próxima do segmento de transporte, eles nos ligaram, olha, precisamos de estudantes para o programa aprendiz paulista. Podemos ir até a ITEC? Claro, venham para cá. Então eles fizeram um processo seletivo com os nossos estudantes de logística, de administração e de serviços jurídicos. Então a empresa vindo até a escola. E nós também, o departamento ao qual eu atuo, de relações institucionais, vai até a empresa, mostrando a responsabilidade do empregador, do concedente, em nos ajudar a formar esses estudantes de hoje. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Eficaz Consultoria. Bredas Sistemas. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Unimed Marília. Colégio Cristo Rei. E produtiva. Assim. Ótica Brasil. A única especializada. Azeitonapreta.com Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Matelar. Magno Gas. Revendedor autorizado com cigás. Starled. Publicidade em LED. Sandrinho Games. Venda e locação de games. Ziff. No Esmeralda e Marília Shopping. CW Keys e Coworkian. Amigas do Lar.